Ó, pra tá fazendo nosso iogurte aqui, eu vou usar um litro de leite de saquinho mesmo, pode ser o de vaca, de caixinha eu não gosto de fazer, e aí eu vou colocar aqui, ó, coloquei aqui no canecão pra dar uma mornadinha, e vou usar um, esse é o integral, tá até com preço, é, prefiro essa marca, até que achei um preço bom, ok, e vou usar ele, tá? Mas pode usar aí qualquer uma outra marca, só não recomendo muito ralinho, sabe, aqueles iogurte muito ralinho, pois o iogurte fica meio, sei lá, não fica muito cremoso, mas então eu vou levar pra mornar, é, a temperatura do dedo, aguento ficar com o dedo 10 segundinhos e já tá bom, é só desligar. Aí a gente só, vou colocar aqui, ó, olha só que cremoso. Depois é só raspar, tô com uma mão só, e misturar bem, bem misturadinho. Nós vamos deixar aqui, gente, normalmente tem gente que deixa até no outro dia, é, agora é, aqui em casa é, é, na parte da tarde, então eu vou deixar até a noite, até ele coalhar, até ele virar o iogurte, tá? Aí eu volto, enquanto isso eu vou, a gente vai preparando as frutas e os legumes. Então é só cobrir aqui, tem gente que gosta de colocar no forno, eu não, não coloco, deixo aqui mesmo, tampadinho. Então é isso, vamos pras frutas e pros legumes ali. Bom, gente, o que eu vou usar no meu iogurte, é, vai ser cenoura. Eu tenho aqui quase uma xícara de 250 ml, a medida dela, bem raladinha. Aqui eu tenho meia xícara de abacaxi, e aqui eu tenho duas colheres, aproximadamente, de sopa de beterraba. A quantidade você pode dosar conforme o seu gosto. É, pode usar um pouquinho mais de beterraba, sem problema algum. E eu triturei aqui, ó, nesse processadorzinho, que é muito bom, não é propaganda, porque eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Estragar facilmente o nosso, nosso iogurte, nós vamos cozinhar um pouquinho. Mas é só raspar aqui. E a cenoura, gente, vai ficar uma cor linda e bem nutritiva esse iogurte. Eu gosto muito daqueles de iogurte com cenoura e mel, laranja, cenoura e mel. Mas aquilo lá só tem a cenoura e iogurte, porque mel, eu acho que é tudo extrato. A laranja também, pra mim, deve ser só o extrato mesmo. E aqui você pode usar a fruta que você quiser. Então, assim, vitaminas tem bastante aqui, né, gente? De cenoura, beterraba, olha só, deu bastante aqui, tá vendo? Aqui, opa, nosso iogurte tá ali, quietinho. Aqui, se você quiser adoçar com açúcar a seu gosto, você pode. No meu caso, eu não vou colocar açúcar. Eu uso o adoçante e no final também eu vou colocar mel, tá? Mas eu não vou colocar o mel pra ferver aqui, não, pra não perder as propriedades. Então, depois, ele, no finalzinho ou a hora que eu for comer, eu coloco mel. Aqui umas, aproximadamente, é, 3 quartos de xícara de chá de açúcar. Aí você experimenta, se tiver a seu gosto, não se coloca mais, tá? Açúcar e sal, gente, é a seu gosto aqui no foguinho baixo, tá? Pra dar uma cozida nesses legumes, pra não estragar o nosso iogurte. Então, vou deixar aqui um pouquinho. Ele vai soltar uma aguinha, que é do abacaxi. Se não soltar, caso não solte, é só colocar um pouquinho de água, só pra não grudar. Mas ele sempre acaba soltando, né, gente? Pode fazer de morango, assim. Não colocar o morango cru, sabe? Refogar com legumes também. Fica bom. Soltando um pouquinho de água, pouca coisa, ó. Só deixar no fogo baixo. Eu vou colocar uma tampa pra cozinhar um pouquinho. Sem precisar ficar colocando muita água, tá? Fogo bem baixinho. Aqui, se você não gostar de nada muito al dente, você pode pôr um pouquinho de água e cozinhar até ficar no ponto que você gosta. Mas já, assim, ó, cinco minutinhos já ficou no fogo. Pra mim, já tá no ponto bom. Então, ela solta um pouquinho o caldinho, ó. Tá com gostinho de abacaxi e um fundinho de beterraba, gente. Mega nutritivo. Evitar de ficar dando essas porcarias artificiais. Então, é isso. Cor linda! Legumes e as frutas, né, gente? Pode colocar maçã raladinho, fica muito bom. E nosso iogurte tá coalhando já e vai ficar aqui um tempinho ainda. Então, depois eu volto quando ele estiver pronto. Olha só, depois de quatro horas, ó. Hoje tá um pouquinho calor aqui na minha cidade. Olha só, o iogurte prontinho, ó. Hum! Agora eu vou misturar as outras coisas aqui. Olha só, já vamos misturar aqui, ó. Vai ficar uma cor linda. A criança vai pensar que tem morango aqui. Só misturar bem. O gatinho já já vem. Olha só, gente. Já faz dois ou três dias hoje que eu fiz o iogurte. Eu vim comendo aos pouquinhos. E deixei pra gravar uns três dias depois que eu fiz. Pra vocês verem que dura na geladeira. Ele fica com essa aguinha aqui por cima. Mas é só misturar. Olha só que cremoso que ficou. E ficou muito gostoso. Eu comi um pouquinho por dia. Eu comi uma conchinha dessa daqui. Mas aí eu quis deixar mais tempo na geladeira. Pra você ir gravar. Pra vocês verem a consistência ainda. E de que a qualidade ainda está ótima. Olha só. E ficou assim. Não tem gosto de beterraba forte. Fica nutritivo. Deixa eu pôr um pouquinho aqui, ó. Com mel. Pra comer com mel. Dizem que mel também é açúcar. O mel também é açucaradinho. Olha só. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho. Mas já o sabor dele, gente, ó. Quem não gosta muito doce, já está perfeito. Não coloquei nada de açúcar. Nem adoçante aqui, ó. Deixa eu pôr aqui mais pertinho. Eu gosto de tomar de manhã, sabe? Em jejum, praticamente. Só um pouquinho só. Com granola. Fica muito bom. Experimentar? Deixa eu ver. É, assim. Hum. Hum. Ainda continua delicioso, gente. Ó. Deixa eu pôr mais. Muito bom. Ninguém fala que tem beterraba. Ele fica muito saboroso e nutritivo, gente. Faz aí. Pode fazer sem medo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.